Dizem que a verdade é uma só, já a mentira são muitas. Vai vendo, tem a lorota, a cascata, tem o blefe e a trapaça. Paulo, Paulo Mendonça! É ele mesmo! Eu não acredito! Vocês estão me confundindo, eu não sou essa pessoa que vocês estão falando. Legal! Aí! Prazer, Paulo Mendonça. Um autógrafo, um selfie. Tem a mentirinha inocente e tem também a mentirona recorrente. Tem algum objeto cortante na sua mala? Faca, tesoura, aerosol, explosivo? Explosivo é cortante? Dia 2, vai começar a nova minissérie da Globo. Quatro episódios, quatro histórias diferentes. No universo de Ariano Suassuna, histórias quase verdadeiras, baseado em fatos quase reais. Às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade.